Caros associados e associadas, peço a todos um minuto de atenção. Gostaria, primeiramente, que me ouvissem para depois avaliarem as circunstâncias e este meu pronunciamento. Estou exercendo, atualmente, o cargo de presidente da diretoria executiva da minha, da sua, da nossa FEPESP. E o exerço com outros cinco diretores eleitos pelo Conselho Deliberativo da entidade, formado por associados que representam cada um de vocês. Passamos por momento administrativo dos mais difíceis, que exigem soluções rápidas e inovadoras. Não basta pensar no hoje. É preciso prevenir o futuro. Dentre as medidas de economia que adotamos, há uma pergunta que os associados querem ver respondida. Por que a diretoria agiu diferentemente do que seria, digamos, o rito normal administrativo? Por que o outro caminho seria mexer em nossas reservas, em valores acumulados ao longo de 88 anos de existência? É muito tempo para juntar, mas em três ou quatro meses, estes recursos poderiam ser consumidos com a folha salarial de 1.600 funcionários, agora reduzida. Dirão alguns, mas a FEPESP teria condição de bancar? E o montante dispendido iria sendo reposto aos poucos. Poderia ser se fossem somente os gastos com a folha. Todavia, o fato de estarem fechadas tanto as unidades de lazer quanto as administrativas não significa despesa zero. Ao contrário, um valor bastante alto continua sendo empregado na manutenção destas unidades. Vocês podem imaginar o quanto é gasto para a manutenção das unidades de lazer de Serra Negra, Ibirá, Amparo, com animais que continuam precisando de veterinários, de alimentação, com mato que reclama cuidado constante para não atrair pragas? Você pode estimar o quanto custa manter um prédio como o do Guarujá, sem deixar que nada deteriore por força da maresia? Em breve, vamos reabrir todas as nossas unidades e, quando isso acontecer, você poderá comprovar que elas não ficaram sem os devidos cuidados, especialmente os sanitários. Nestes momentos imprevisíveis e sofridos, a missão da entidade foi o leme para o barqueiro responsável. Foi o que nos permitiu navegar sob este forte nevoeiro. Mesmo surpreendidos pela tormenta, procuramos rumar para um porto seguro. Sou médico de formação e, como os demais diretores da executiva, já tive oportunidade de administrar empresa de saúde, no meu caso, experiência que nos ajudou extremamente nesse período difícil. Nossa primeira providência foi preservar a saúde de nossos empregados. Começamos aqui na sede, pelo homeopsy. Mas me digam, o que fazer com as unidades de lazer que têm por finalidade a reunião de pessoas para fins de lazer? Terminantemente proibida nesta fase da pandemia. Não há um caso sequer de vírus adquirido na sede ou nas unidades vinculadas. Não pelo menos por força do trabalho, interrompido celeremente. A situação que estamos vivendo não é normal. Assim, a atitude que tomamos não podia ser normal. Se tivéssemos lançado mão das reservas, por certo seríamos tido como administradores ineficientes, que não tiveram a coragem para agir fora dos padrões, porque as regras e modelos vigentes não seriam suficientes, ou talvez fossem, mas comprometeriam o futuro próximo da associação. Tenho certeza de que ninguém gostaria de estar no lugar da atual diretoria. Sabem, os mais próximos, que o nosso foco é o ser humano. Vários são os projetos voltados ao aprimoramento pessoal dos nossos colaboradores. Tanto mais difícil, portanto, foi agir. Alimentados apenas na esperança de mais tarde, num amanhã tranquilo, com as finanças preservadas, poder readmitir aqueles que efetivamente se mostraram imprescindíveis à prestação dos nossos serviços, com a excelência da qualidade que os senhores e senhoras merecem e têm recebido. Todos os senhores e nós, administradores, estamos acostumados a trabalhar na partura, a ter número de balanços e demonstrativos contábeis, diários altamente positivos, ocupando-nos somente de como gerenciá-los, de como resguardar a solidez do nosso patrimônio. Sabemos que pujança e estabilidade da nossa PEPESP são o motivo do orgulho de nosso associado, razão da credibilidade que depositam em quem o administra, consciência que só faz aumentar a nossa responsabilidade. É fácil governar na tranquilidade, com ventos favoráveis, não tendo a faca de um lado e a espada do outro. Difícil é quebrar padrões diante de situações inéditas, imprevistas e imprevisíveis. Jamais nossas portas estiveram fechadas e isso nos sensibilizou e preocupou tremendamente. Era preciso pulso forte e razão e clarividência. Era preciso agir e rápido, amorosidade fomentaria o problema. Entre o medo e a ação esteve a coragem, uma quantidade enorme de coragem para agir de modo que esta diretoria não viesse no futuro a ser cobrada por resultados desastrosos. Assim, cumpre-me a vir a sua presença, caros associados, que são a razão da existência da PEPESP, afirmar que os senhores e as senhoras podem estar tranquilos. Nada nos fará desviar da responsabilidade que assumimos com a consciência de estarmos à frente de um gigante quase centenário, a nossa AFEPESP.